Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, quem fala com vocês é o Padawan e eu tô de volta com o jogo Detroit Become Human, vamos lá, continuar aqui que eu tô muito empolgado com esse jogo, já estamos em 6 de novembro, cara, e realmente o bicho tá pegando pro lado aqui dos humanos. Bom, eu não sei qual vai ser o final do jogo, porque eu não vi ainda nada na internet, quer dizer, não vi, estou tentando não ver, mas a minha timeline só aparece isso, só isso, vamos lá. Vamos tentar, vamos tentar aqui o máximo possível. Pior que eu tô me ouvindo aqui, tá, esquisito. Cuide dali e se reacenda o fogo. Vamos verificar ali esse primeiro, mas é importante, né? Ah, eu mandei ler, ele pegou a lenha. Bom, tudo bem. Tava olhando, tava olhando. Dá uma olhada aqui, né? A gente fica fuxicando tudo. Vamos fuxicar mais, a gente vai fuxicando os palatodinhos aqui. Tá, 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 tá. Tava olhando. 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 A árvore está dura, meu cacete Bom, vamos nessa Acho que não tem mais nada aqui, né? Dá para jogar, não? Tá bom É, vamos lá em cima, né? Nós somos androides e somos curiosos E vamos lá em cima, então Isso aqui que você realmente está fazendo é um assunto um pouco perigoso Está fuxicando a casa do cara O cara pode me gostar com razão, né? Mas os androides são fãs Escrúpulos Vamos roubar aqui a roupa do cara Vamos pegar Vamos trocar essa roupa aí, cara Essa é fugitiva Fugitiva e está roubando os androides Zandroides Hummm Os androides E aí Vamos ver Não Vamos ver E aí Vamos ver E aí Vamos ver Vai! E aí E aí O que mais dá para fazer aqui? Essa casa está um lixo. Nada para fazer aqui nesse lugar? Vamos cortar. Corta aí o cabelo, minha filha. Não vale nem uma mãozinha de como cortar o cabelo. Não vale nem uma mãozinha de como cortar o cabelo. Não vale nem uma mãozinha de como cortar o cabelo. Não vale nem o manual, já baixou na internet, né? Como cortar o cabelo, né? Jogou na pia o cabelo. Vou botar um cabelo branco, cabelão branco. Olha, pode mudar. Gostei. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Mas por que não consegui? Não consegui, vai. Ué, de novo, para cima, L1, pronto, é, meu amigo, isso aí existe, uma revolução, e o tesouro igual da old-fashioned, outro paradis, eu não vi alguma parada, ok, é só isso, pode ir, e eu também, colocamos guardas pelo bairro, talvez alguém tenha visto alguma coisa, ok, só me avise se acharem algo, o que vai fazer com isso, vai fazer com isso, é ótimo, vai ficar aí, pegou o primeiro ônibus que passou, e ficou lá até o final da linha, a decisão não foi planejada, foi levada pelo medo, androide não sente medo, divergente sim, eles ficam confusos com suas emoções, e são irracionais nas decisões, continuamos sem saber para onde foi, não tinha nenhum plano, e não tinha para onde ir, pode não ter ido muito longe, talvez, 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 maybe, que nojo, é bom para ela, um presente, para compensar todos os mal entendidos, o Ralf cozinha, vamos fazer igual aos humanos, humanos queimam carne, vem, vem, sei lá, é muita gentileza sua, Ralf, mas nós temos que ir, ir? Ih, o cara rolou, não, você só vai quando a garotinha comer, vamos comer juntos, igual uma família, entendeu, pai, a mãe e a garotinha, não, Ralf, já vamos embora, vamos, Alice, a garotinha não vai, não, não vai machucar, hum, não, o Ralf não quer machucar a garotinha, ele só quer que ela coma, só isso, humanos não comem isso, Ralf, não, humanos comem bicho morto, eu sei disso, Ok Vamos comer juntos Como uma família Esse cara tá com sete minutos Assim é melhor O circuito O Ralph teve muito trabalho pra encontrar comida pra garotinha comer Não seria educado se ela recusasse Não é? Legal Que nojo Vai ser uma maravilha Suculento, você vai ver Suculento Suculento Que nojo Pai, mãe, garotinha Por favor, Karen Eu não quero comer isso O que ela disse? Ela disse que tá ansiosa pra comer Ela tá com fome A humaninha não vai se arrepender O Ralph achou o melhor e o maior que existe no mundo Isso vai ser suculento Suculento Anda logo Come Cacida Que nojo Ele tá ficando nervoso Tô estressado Nós vamos levantar E vamos embora Ralph Não Vocês não vão embora Cacete Só quando o Ralph deixar Ralph, eu acho que você tá exagerando Pra trás Ou eu juro que estoura os seus miomas Tem alguém em casa? Tinha sangue azul na cerca Eu sei que outro androide esteve aqui Cacete Cacete Agora misturou o Conor Com a Kara E tem o Ralph Dá uma esbilhotada Cadê o rastro do emergente? Tem mais algum outro androide aqui? Ralph só queria ser bonzinho Esse cara tá bugado, sério Onde é que tá? Ela fugiu pela porta de trás Conor, o que que houve? Tá na área Mande o alerta Pra que lado foi? Por lá Estão indo pra estação de trem Cacido Cacido Tô no androide de ver a gente Não tá com esse bidão Elas estão pra lá Corre, meu filho Não atira Preciso dela vivo Cacido É um jogo sensacional Caraca Isso é loucura Cacete Cacete, tô nervoso Pega ela Pulou Ai, tu vai aonde agora? Não posso deixar escaparem Não vão Elas nunca vão chegar do outro lado Eu não posso arriscar isso Você vai acabar morrendo Não vai atrás delas, Conor É uma ordem Estabilidade sofre Mas o Hank ficou Com afetinho por ele Caceta, chegar do outro lado Caceta, chegar do outro lado Caraca, até eu suí frio agora Meu Deus Puxa, foi tenso essa Muito tenso Cacetada Caraca Caraca, bom Galera, vai continuar no próximo vídeo Deixa eu ver o que eu podia ter feito aqui Será que elas chegariam de qualquer jeito Do outro lado? Não sei Deixa eu ver Obedece a Hank Se não obedecer ele poderia ir atrás A Caralice chega a metade do caminho Caraca Não sei Depois tem que fazer de novo Fazendo ao contrário Bom, galera Vamos ficar por aqui Vamos ficar no próximo episódio Tá sensacional esse jogo Espero que vocês estejam gostando Deixa seu like Se inscreva no canal Me siga no Twitter, Facebook Nas demais redes sociais Tamo junto Valeu Caraca, bom demais Fui